Mais outra, mais outra bitelona. Eu peguei o primeiro, gente. Está indo bem. É no remanso. Mais uma, gente. É rápido demais, gente. É rápido para roubar a gente a isca. E é rápido também para a gente pegar. Quando eu fui colocar o celular para gravar, já estava fisgado a bichona. Peguei aqui mesmo. Correnteza, gente. Está vendo aí? Mais uma. Sabida. Ia dar pego a sabida. Mais outra, gente. Essa aqui é maior. Essa aqui não me roubou muito, não. Mais outra. Mais outra bitelona. Olha o dom do venho já, gente. Lá no final é a ponte já. Aí eu venho descendo. Só pegando essas brutonas aqui, olha. Na correnteza. Roubou. Ela me roubou, mas aqui eu vou atrás dela. Devagarzinho. Acompanhando. Ela sai com a pega, gente. Nenhuma puxada, nenhuma agora, gente. Quando ela caiu aqui, olha. Chega da nada. Olha ela aqui, olha. Piaba velha bruta. Não sei se ela... Nem a isca roubou, está vendo? Agora fui mais esperto que ela. Olha ela. Essa foi ao vivo, hein, gente. Fisguei outra aqui, gente. E pulou fora de novo. Quando não fisga direito... Piaba não, gente. Mostra. Olha lá para dar piaba, gente. Coisa linda, hein. Só acho ruim, pessoal. Pescar... Nesses brechas, porque a pessoa anda demais. Tem que estar acompanhando... Tem que estar acompanhando o brejo. Isso aqui é mais largo. Tem um focinho até parado aqui, olha. Vou ver o que vai sair aqui. Fica balando demais, gente. Saiu mais uma bruta. Vou ficar por aqui mesmo. Olha. Peguei. Peguei, gente. Saiu que ele ia me roubar de novo. Esse safado. Iaba velha bruta. Hoje eu andei um bocadinho, pessoal. Descendo de re abaixo. Aí já estou cansado. Eu digo que vou ficar aqui assentado agora. Vou ver se eu pego... Vou ver se eu pego um azar aqui mesmo. Pia da mãe. Bicho rouba, hein. Rouba demais. Pia. Olha o peguilha. Essa filha da mãe. Fica aí, hein. Você dá muito trabalho, filha. Que rouba. Olha ela lá. Está indo, gente. Você agora não escapou, não, bichinha. Escapou, não. Outro dia, pessoal, vou vir aqui com um anzol de traíra. Porque aqui tem cada canto bacana. Para a gente fazer uma pescaria de brutona, viu. E aqui com certeza tem, gente. Cada lugar bacana danado. Vamos ver se eu pego um aqui, gente. Está beliscando. Beliscou, mas soltou. É rápido demais. Piscou o olho, ela já leva... Já leva a isca. São sabidas demais. Só sai bruta, gente. Mais uma. Eu gosto de pescar aqui, gente. Gosto não. Que é a segunda vez. Porque as piabas daqui é tudo grande. Tudo graúda mesmo. Aí vale a pena a gente pescar. Falei, gente. Já peguei outra. No mesmo canto. Coisa linda. Então, pessoal. Vou finalizar a pescaria, gente. Deu por hoje. Já andei bastante. Já vim de muito longe. A ponta já ficou lá para cima. Então, já vou pedindo a vocês que gostaram do vídeo, gente. Não se esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, você que não é inscrito. Que me ajuda bastante. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.